Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, me recomeço do zero, sem reclamar O meu coração pirata toma tudo pela frente A alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Jamais me desespero, sou o dono do meu coração O espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, me recomeço do zero, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, me recomeço do zero, sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse, você não mudou Graças a Deus Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou Ai, nunca me dou Você canta e eu respondo, vai! Pois a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar Se errar eu não me permito chorar, sem reclamar Não, 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 não Outra paixão não dá certo, não há por que me culpar Se errar eu não me permito chorar, já não vai adiantar Se errar eu não me permito chorar, sem reclamar Saúde limpa é outra coisa, honesta Faço tudo o que quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, soltou no meu coração Eu jamais te vejo com a razão Eu jamais te vejo com a razão Você antes pro selador Você antes pro selador Eu jamais te vejo com a razão Café, amor Percença